Um casal que gostava de expor a vida conjugal nas redes sociais. Nos perfis de ambos, fotos juntos e declarações de amor. O pernambucano Josenildo Silva de Andrade, 27 anos, trabalhava como modelador. Um homem aparentemente bastante trabalhador, Daniela Pinheiro da Silva, de 19 anos, era natural de extrema e trabalhava como jovem aprendiz em uma empresa de aparelhos eletrônicos. Ela era esposa de Josenildo e foi também vítima da fúria dele. A mulher foi encontrada morta dentro de casa. Um crime bárbaro que teria sido cometido por um único motivo, ciúmes. Era tarde da última terça-feira. O próprio Josenildo procurou o batalhão da polícia militar da cidade. Ele chegou em uma moto por volta das 5 horas. Segundo os policiais que estavam de serviço, o rapaz aparentava estar muito bêbado. Chegou descontrolado, caiu da moto e até se machucou. Além disso, ele tinha hálito de bebida alcoólica, os olhos vermelhos e falava com dificuldade. Quando foi questionado pelos policiais por que tinha chegado ali naquele estado, Josenildo foi direto. Eu matei a minha esposa e vim até aqui me entregar. Imediatamente a polícia foi até a residência do casal e confirmou o que o rapaz havia contado no batalhão. Daniela estava caída em um dos quartos da casa, aparentemente já sem vida. Uma equipe do SAMU esteve no local e os socorristas confirmaram que já não havia mais o que ser feito. A polícia até então não sabia o nome completo da vítima, já que o Josenildo sequer conseguia pronunciar o nome da mulher. Os policiais só conseguiram identificar a jovem porque dentro da casa havia um crachá da empresa onde ela trabalhava. A perícia esteve no local e confirmou que Daniela foi enforcada. Na residência do casal, a polícia ainda apreendeu uma garrafa de cachaça. Em depoimento aos policiais, o Josenildo disse que brigou com a mulher. Que isso aconteceu depois que ele chegou em casa bêbado e começou a acusá-la de traição. Ele contou que tinha certeza que estava sendo traído pela mulher. Mas nas redes sociais, quem reclamava de traição não era o suspeito, e sim a vítima. Nessa publicação do dia 4 de junho, ela disse que está solteira e que nunca mais vai fazer papel de trouxa. Curiosamente, três dias antes, Josenildo havia postado uma foto com a esposa com a seguinte frase. Obrigado, senhor, por colocar essa mulher especial na minha vida. No dia 8 do mesmo mês, uma nova postagem de Daniela. Dessa vez, o texto fala sobre traição. Tudo isso mostra que, apesar das declarações de amor postadas pelo rapaz constantemente na internet, dentro de casa, a situação não era nada boa. Havia problemas no relacionamento. Brigas, ciúmes, bebedeiras do Josenildo. Nós conversamos com uma prima da Daniela. Ela nos contou uma história bem diferente da que foi contada pelo suspeito para a polícia. Segundo essa prima, o casal estava junto há aproximadamente 4 anos. Mas a Daniela já teria saído de casa há alguns dias para morar com a mãe. O motivo disso? A agressividade do parceiro. Essa prima nos contou que a Daniela já tinha apanhado várias vezes do Josenildo. A vítima teria ido na casa no dia do crime apenas para buscar alguns pertences. Josenildo foi levado para a delegacia de Pouso Alegre, onde prestou depoimento. Ele deve responder pelo crime de feminicídio. A moto dele foi apreendida e as chaves da casa foram entregues para parentes de Daniela. E aí E aí